Fiz um juramento que me fez quebrar Se não estava feliz Por que me fez te amar? Fazer tantos planos pra nós dois Sem saber que algum tempo depois Tudo se perderia Na tristeza e na alegria Na saúde e na doença O que Deus uniu O homem não vai separar Foi bonito de escutar Diante do altar O juramento nunca se firmou E a promessa um dia se quebrou Acho que isso nunca foi amor Quando tudo é verdadeiro Não precisa de tanta conversa Não precisa existir promessa O amor fala em silêncio Fazer tantos planos pra nós dois Sem saber que algum tempo depois Tudo se perderia Tudo se perderia Na tristeza e na alegria Na saúde e na doença O que Deus uniu O homem não vai separar Foi bonito de escutar Diante do altar O juramento não vai separar O juramento nunca se firmou E a promessa um dia se quebrou Acho que isso nunca foi amor Quando tudo é verdadeiro Quando tudo é verdadeiro Não precisa de tanta conversa Não precisa existir promessa O amor fala em silêncio 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 Obrigado.